O Xenomorfo foi de amado pra odiado em tempo recorde. Eu não posso dizer que eu não esperava por isso, porém, eu achava que seria por um motivo completamente diferente. Quando o Eski lançou, o resultado foi bem parecido. Assim que ele foi anunciado, todo mundo ficou maluco porque o Eski estava no Dead by Daylight, e por uma semana, geral curtiu ele. Mas, de lá pra cá, o pessoal pegou um abuzinho dele porque ele completamente dominou o jogo, se tornando o killer mais utilizado de longe. De tanto pessoal jogar contra o Wesley, ninguém aguentava mais. Mesmo ele sendo tranquilo de jogar contra, salvo alguns casos de lag ou a hitbox bugada que a gente sabe que ele tem. Mas o caso do Alien é um pouquinho diferente. Por mais que muita gente ainda esteja jogando com ele, esse não é necessariamente a raiz do problema. Mas sim o fato do Xenomorfo aparentemente ser insuportável de se jogar contra. Eu venho vendo muitos relatos de jogadores e até criadores de conteúdo, dizendo que o Alien está roubado e ou bugado. Pois existem situações onde após ele dar a rabada, ele conseguiria continuar andando na sua velocidade normal de 4.6 metros por segundo. O que definitivamente não é pra acontecer. Basicamente é como se ele se recuperasse instantaneamente após o golpe, já que você desviar quase não comprava nenhuma distância dele. Só que é aí que vem a parte interessante. Eu achava que o problema vinha apenas do bug. Porém, mesmo quando esse bug não acontece, a recuperação do golpe do Alien parece estar um pouquinho rápida demais. E é isso que faz os jogadores, mesmo desviando, não conseguir ganhar tempo o suficiente para escapar dele. Pelo menos essa é a informação que eu escutei por aí, o que é no mínimo interessante. Então eu fui investigar os seus valores de cooldown do seu poder pra gente poder comparar com outros killers e não era exatamente o que eu esperava encontrar. Eu ouvi gente falando que o cooldown do poder dele era pra ser algo tipo 3 segundos ao menos. E eu nunca achei que isso faria muito sentido, já que seria um cooldown grande demais, maior ainda do que o da Huntress, que se eu não me engano é de 2 segundos. Além do fato de que não ia fazer tanto sentido assim utilizar um M2 que tem o mesmo cooldown do M1. Salvo algumas situações bem específicas, claro. E o que eu encontrei no DBD Week foi os seguintes valores. Após uma rabada gostosa, o Xenomofo fica em um cooldown de 3 segundos, que é o que o pessoal sugeriu que ele deveria ter. E depois ele fica andando a 2 metros por segundo, que é menos do que 50% da sua velocidade normal de 4.6 metros por segundo. Isso pela duração desse tempo do cooldown. Xablauzinho, comparado com a Huntress que tem um cooldown de 2 segundos e fica a 3,2 metros por segundo, enquanto segura o machado, faz parecer que o Alien é uma Huntress ruim. Mas não, Xablauzinho. É aí que a gente encontra o que falta no Alien pra ele parecer um assassino counter-loop comum. O tempo de preparo. Se o Batman tem isso, ele consegue fazer qualquer coisa. Bater no Super-Homem, abrir o pote de picles e não chorar naquela particular cena de Interestelar. Porém, no DBD é o contrário. Esse tempo de preparo é uma coisa meio ruim, pois é o tempo que o killer tem que passar carregando o seu poder para só depois soltá-lo. A Huntress, por exemplo, precisa segurar o poder por no mínimo 1,25 segundos para só assim jogar o machado. Ou ela pode segurar o seu poder por 3 segundos para uma carga total e é aí que fica a diferença, Xablauzão. O Xenoboy, ele só tem 0,2 segundos para carregar o seu rabo. E no total, ele tem uma diferença circunstancial entre a Huntress e ele. É por isso que dá a sensação de que o Alien se recupera mais rápido. É porque o loop de ataque deles termina mais rápido do que o de o killer de counter-loop comum. Fim da história, certo? Errado, Xablauzinho. Pois a partir dessa informação, nós abrimos um novo buraco de minhoca. Isso aí não é um bug. Essa mecânica é desse jeito de propósito. O Alien, ele precisa da pressão de Chase, pois ele não tem a mesma distância que uma Huntress tem. E mesmo que ele tenha uma mobilidade que nenhum outro killer counter-loop tem, existe um item na partida que está lá só para arruinar o dia do Xenoboy. As torretas. Mas na prática, o que eu estou percebendo é que os jogadores solo não estão colocando as turrets de forma que deveriam. Talvez por focarem nos geradores ou talvez por não saberem que podem ficar continuamente colocando elas. Ou por falta de saco, eu não sei. Aliás, Xablauzinho, não colocar as turrets os deixa em grande desvantagem. Não é à toa que antes do lançamento, o nosso maior medo seria que o Alien ia ficar inutilizado, pois as turrets eram muito eficazes. Isso na PTB. Mas mal sabíamos nós que os jogadores não iam se dar nem o trabalho de colocá-las. O discurso agora que está prevalecendo é que com o tempo, a Behavior foi colocando mais e mais killers que mudam a forma que você lupa. Killers esses com habilidades de counterar ou completamente anular estruturas. E o problema disso é que muitos dos jogadores viram jogar DBD atraídos pela curiosa interação de pega-pega. Que nós jogadores chamamos de loop. Eu entendo a revolta do pessoal, até porque não é de hoje que os jogadores odeiam esses killers que counteram loop. Pois eles colocam uma imensa pressão em apenas um survival por vez. Mas eles não têm muita pressão de mapa. O que resulta em uma partida mais tediosa do que o filme do Pelé. Você vai passar boa parte da partida segurando o botão de fazer gerador e terá chases de milésimos. Eu entendo. Principalmente para jogadores casuais. O que a gente supõe ser a maioria. E isso é bem frustrante. Já que provavelmente eles têm uma dificuldade maior para loopar um killer normal. Imagine um especializado em counter loop. É verdade, Shablozoide. E os últimos assassinos lançados, eles foram focados em counterar ou gerador ou loops. O que faz completamente sentido. Já que através dessas duas coisas que vem a pressão do killer. E o que eu acho interessante é que os jogadores vieram pedindo mudanças há muito tempo. E a Behavior trouxe as mudanças do jeito dela. Com killers anti-loop que mudam a forma que você deveria jogar contra eles. No caso do alien, você precisa utilizar bastante as turrets. Pois elas são bem chatas de jogar contra. E elas funcionam, Shablauzinho. Não é para você ficar num loop contra ele. Pois uma hora ele vai te pegar. Coloque várias turrets e utilize elas quando elas estiverem colocadas. Indo na direção delas enquanto você está com o killer. Aliás, curiosidade. Os jogadores já estão ficando tão bons com ele. Que aprenderam que dá para acertar um sobrevivente até por cima de loops altos. Já que o rabo dele vem de cima para baixo. Existem várias situações onde isso é bem útil. E pode também ser útil para você saber que isso é possível. Para depois não melar cueca ou calcinha se isso acontecer contigo. E como eu estava falando. A gente pediu mudanças. E elas vieram através da dinâmica diferente para cada killer. Contra a Adriana é meter o W e gerador. Contra o Cavaleiro é meter o W e gerador. Contra o Alien é meter o W e gerador e turrets. Como eu falei. Eles mudaram a dinâmica do jogo. A sensação que dá depois de um tempo. É que não importa a mudança. Parece que nós estamos procurando algo inalcançável. E eu creio que o que a gente está buscando. Seja o sentimento que a gente teve. Quando jogou o jogo pelas primeiras vezes. Ainda com medo. Aprendendo novas coisas. O mundo infinito de itens, addons, perks, killers, poderes, survivals para descobrir. Até jogar contra killers que achavam os chatos era legal. Pois a dinâmica do jogo era parecida quase sempre. Até que um dia o jogo que aos poucos mudava. Virou outro completamente diferente na frente dos nossos olhos. Mesmo sendo igual a antes. Agora ele estava mais polido. Mais bonito. Mas não tão divertido. Será que ele perdeu o brilho? Ou será que você cresceu e já não vê o jogo mais como novidade? Perdão, momento filosofia. Mas eu compartilho do sentimento que o jogo precisava mudar. Ele precisava fazer isso para sobreviver. Porém, tem algo sobre essas mudanças. Que eu não consigo exatamente colocar o meu dedo. E dizer o que deixou todo mundo ou quase todo mundo infeliz. Mas algo me diz. Que foi a forma que o jogo está sendo balanceado. Parece correto. Certo. Mas ao mesmo tempo contraria a própria proposta do jogo. Talvez eu precise falar mais profundamente sobre isso num vídeo futuro. Mas a questão aqui é que o alien não parece ser tão divertido de se jogar com e nem contra. Pois pela minha experiência. Ao menos as torretas. Mesmo sendo nerfadas. Elas ainda são altamente irritantes. Sabe quando você fica com o barulho do seu alarme. Ecoando pela sua cabeça o dia inteiro. Você ouve ele baixinho do nada no seu trabalho. Ou ao estudar como se fosse um estresse pós-traumático. É tipo isso. Só que com o barulho da torreta. Elas são completamente necessárias. Chablauzinho. Eu não me entendo errado. Pois do contrário o alien seria imparável. Mas dito isso. As torretas são chatas pra caramba. Jogar com o alien é legal. Mas boa parte da partida que você está jogando contra jogadores que botam as torretas. É bem chato. E te deixa meio perturbadinho. Mas ao menos ele é gostoso de se jogar boa parte da partida. O que já é alguma coisa. Se você odeia ele. Utilize as torretas ao máximo possível. Os jogadores de DBD tem os seus preferidos. Claramente. Mas eu diria que no momento nem o alien e nem o pinhead estão entre eles. Como eu falo no vídeo que está na sua tela. Agora. Beba sua água como seus vegetais. E nunca deixe-se essa pessoa maravilhosa.